Impossível medir o peso do nome Tebit no resultado das eleições, mas certamente não há exagero em dizer que a memória do ex-senador influenciou na votação expressiva de sua filha Simone Tebit e do marido dela, Eduardo Rocha, reeleito deputado estadual. Zeca do PT e Wander Lobé, tio e sobrinho, estarão juntos representando o Estado na Câmara Federal a partir de 2015. Wander pela segunda vez e Zeca pela primeira como deputado mais votado, depois de ocupar os cargos de governador, deputado estadual e vereador. Tereza Cristina Correia da Costa Dias, eleita deputada federal, poucos sabem, é neta do ex-governador Fernando Correia da Costa. A vereadora Graziele Machado garantiu uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa. O pai dela, Londres Machado, segue na disputa ao cargo de vice-governador. Ligado ao clã dos Trades, elegeram-se Marquinhos, filho do ex-deputado federal Nelson Trades, irmão de Nelsinho, o primo dos dois, Luiz Henrique Mandetta e a ex-primeira-dama, Antonieta Amorim. Renato Câmara segue os passos do pai, foi prefeito de Vinhema e agora eleito deputado estadual, cargo que Nelito Câmara ocupou por dois mandatos. Quem também segue os passos do pai na Assembleia é Felipe Orro, filho de Roberto Orro, deputado estadual por quatro mandatos, e Beto Pereira, atual prefeito de Terenos, filho do ex-senador Walter Pereira, que também foi deputado federal e deputado estadual por duas vezes. Para este cientista político, o resultado das eleições mostra que o eleitor sumato-grossense acompanha uma onda conservadora que se observa em todo o país, com maior intensidade em alguns estados brasileiros. Um movimento reforçado pelos protestos de junho do ano passado, quando milhares de pessoas foram às ruas se manifestar contra a política do atual governo, colocado no poder por uma onda progressista como alternativa de renovação. Há uma pequena renovação de alguns quadros, mas de maneira geral nós temos pessoas que estão fazendo parte da política já há algum tempo se reelegendo, as famílias se reelegendo. Isso é ruim? Não, também não é ruim. O que significa que não é necessário que você mude as pessoas, é necessário que você mude a prática das pessoas. E mudar a prática das pessoas significa que a população, há pessoas que são boas, que têm boa índole, que vão para dentro dos partidos, que façam política. A política necessita de novas pessoas para que mude a cabeça daqueles que estão fazendo política. Não é simplesmente você mudar as pessoas, as pessoas existentes. Você tem que mudar o que elas estão fazendo, a prática delas fazendo em política. Então, você tem que mudar o que elas estão fazendo.